E ontem o Olhar Digital transmitiu ao vivo o lançamento do foguete Starship da SpaceX, que explodiu pouco menos de três minutos após a decolagem. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com o protótipo do veículo espacial mais poderoso de todos os tempos. Outras versões também tiveram um destino parecido, e agora a gente confere tudo na reportagem. O tão aguardado lançamento do maior foguete de todos os tempos terminou em uma explosão na manhã de quinta-feira. Cerca de quatro minutos após a decolagem, o complexo veicular Starship da SpaceX acionou o modo de autodestruição pouco antes da separação dos estágios. Com 120 metros de altura, o maior veículo espacial já construído na história havia saído do chão às 10h34 pelo horário de Brasília, na Starbase, a base de lançamento da SpaceX no Texas, quando houve uma falha de pressurização a 35 quilômetros de altitude. Segundo Elon Musk, cofundador e CEO da empresa, um novo lançamento deve ser feito dentro de alguns meses. Vale lembrar que o Starship autodestruído ontem não era a única versão do mega foguete. Vários outros protótipos já foram desenvolvidos pela SpaceX, tanto para o propulsor Super Heavy, quanto para a espaçonave que dá nome ao conjunto. E outros exemplares anteriores também chegaram a explodir em diferentes situações. Em 9 de dezembro de 2020, o protótipo SN8, por exemplo, explodiu após ter sido lançado a 12,5 quilômetros de altura. No caso do Starship SN9, que conseguiu subir mais alto que a versão anterior, em 2 de fevereiro de 2021, a explosão aconteceu durante o pouso. Já no dia 7 de março daquele mesmo ano, 2021, o modelo SN10 foi lançado com sucesso, também vindo a explodir no pouso. Alguns dias depois, foi a vez do SN11 ter um destino semelhante. Segundo especialistas, todos esses eventos aconteceram porque o Starship é um veículo com tecnologia nova, ainda em desenvolvimento, e os fracassos fazem parte do processo de aperfeiçoamento do foguete. No olhardigital.com.br, você encontra uma reportagem especial, que mostra outros episódios explosivos envolvendo a SpaceX. Não deixe de conferir. O Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos da América Latina, e os números não param de crescer, hein? Olha só. O relatório de inteligência de ameaças DDOS, do segundo semestre de 2022 na América Latina, revelou que o Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos de organizações criminosas, com um crescimento de 19% em relação ao primeiro semestre. O levantamento é da empresa de cibersegurança NetScout System e analisa o impacto em instituições no mundo todo. Um ataque DDOS é uma tentativa de deixar um servidor, serviço ou infraestrutura indisponível. Os dados mostram que o Brasil é o maior alvo na região, encabeçando o ranking com 285 mil ocorrências. O número equivale a quase 40% de toda a América Latina. De acordo com o levantamento, as instituições de telecomunicação sem fio são as mais visadas por cibercriminosos, com mais de 33 mil registros. O setor de segurança dos Estados Unidos, por exemplo, identificou uma alta de 17% de ações relacionadas ao grupo pró-rússia QNET. O auge de invasões foi durante o pronunciamento do presidente Joe Biden na cúpula do G7 e no dia que o democrata e o presidente da França, Emmanuel Macron, apoiaram a Ucrânia. Geraldo Guazelli, que é diretor-geral da NetScout Brasil, explica que a melhor prevenção à atividade hacker passa por visibilidade e conhecimento do que circula na rede interna de cada empresa. Hoje a tecnologia está bastante avançada e o segredo para tudo isso é visibilidade. Visibilidade do que passa dentro da rede das empresas, visibilidade do que passa na internet. Essa é a palavra-chave. Você tendo visibilidade, você tem ferramentas suficientes para identificar e tomar ações necessárias para mitigação desse tipo de ataque. Obrigado. Obrigado.